Agradecer ao Dr. João Gonçalves pela 13ª vez de escolher a Universidade Lusófona para a realização deste evento. E com isso sentimos que cumprimos o nosso dever, que resulta da missão da Universidade Lusófona, que é de colocar todos os recursos que se dispõem ao serviço do desenvolvimento dos países e povos de língua portuguesa. As minhas primeiras palavras são para agradecer às três oradoras que quiseram estar connosco, que aceitaram o nosso convite, que representam aliás as três grandes instituições que se relacionam com o tema que hoje aqui vamos refletir, a questão das migrações. Portanto, aqui a minha mensagem-chave, digamos, é que as migrações sempre existiram e vão continuar a existir, a pressão vai se manter ou até poderá aumentar, mas que apesar disso nós não podemos encarar este fenômeno como algo que queremos eliminar ou como um problema que queremos resolver, mas temos que enfrentá-lo como um processo que é preciso gerir. E, portanto, a questão que se coloca não é se as migrações são boas ou más, por si só, de que tipo de migração nós queremos promover. Ainda hoje, a nível da União Europeia, a parte da integração de migrantes, a fatia que lhe é concebida em relação ao que é concebido para o controle de fronteiras e gestão de fluxos migratórios são completamente desfazadas. Mas, no entanto, a política de integração é ela tão importante quanto a política de gestão de fluxos migratórios. Outro mito que normalmente existe é que os estrangeiros vêm roubar, os imigrantes vêm roubar os trabalhos aos nacionais de cada país de acolhimento, quando os dados nos dizem exatamente que não é bem assim. Na realidade, os estrangeiros ocupam os grupos profissionais onde os nacionais desse território estão menos. Portanto, na realidade, vêm a complementar o mercado de trabalho onde há, efetivamente, oportunidades. Nós temos esta questão da migração mal equacionada, porque se as pessoas soubessem que no estoque mundial de migrantes apenas 14% são africanos, teríamos que rever essa ideia de marmoto e essa ideia de que a demografia mundial está a penalizar um continente como a Europa, que é um continente em envelhecimento, e teríamos, digamos, a vontade de ver quais são os benefícios mútuos que podemos tirar de uma migração ordenada. E para ordenar essa migração melhor do que aquilo que já se faz, é cuidar dos 6% ilegais dos africanos que estão na Europa. Legenda Adriana Zanotto